Boa tarde pra você que tá aí do outro lado, meio dia e 17, obrigada pela sua companhia. Agora que você já tá super bem informado aí, né, já assistiu ao jornal, você fica comigo que a programação do SBT tá demais e continua. Dá uma olhada o que tem no programa hoje. Trinquedos pedagógicos fáceis pra criançada se divertir e aprender bastante. Hoje também tem um bate-papo pra falar sobre a preparação do sono, o quanto é importante esse momento. E você sabe o que é a inteligência artificial? Será que ela já está presente nos nossos dias? O SBT e você já está no ar. É um bate-papo gostoso, informação de qualidade pra você. Deixa eu te apresentar quem tá aqui no estúdio comigo hoje. O Leandro Oliveira, que é pedagogo, vai mostrar pra gente os brinquedos, aí facinho pra você fazer em casa com as crianças. Tem também o doutor Fábio Limonte, que é neurologista pra falar da qualidade do nosso sono e também da paralisia do sono. E olha, se você não conhece a inteligência artificial, vai conhecer hoje junto com o Humberto Cecconi, que é professor de informática e vai explicar pra gente, ok? E como é quinta-feira, hoje tem a caneca da Mira, né? Você já sabe, a caneca com a minha caricatura é essa daí, mas você pode ganhar a sua caneca com a foto que você quiser. É fácil, hein? Fica ligado no programa e anote as três palavras mágicas que vão aparecer nas letrinhas aqui embaixo. Anotou as três? Envia pra gente nesse WhatsApp, 17996197821. Quem for o mais rápido, manda primeiro, mas tem que mandar certinho. O seu nome, a sua cidade e também a frase correta vai ganhar a caneca apresentão do SBT e você, tá bom? Então tá valendo a partir de agora. E tá valendo também pra você, ó, ganhar um dinheirinho a mais. Vamos lá, olha quem tá aqui comigo, é o Saúde Capes. Você mora aqui em Rio Preto e região, esse título de capitalização aqui é de filantropia premiável. Você vai ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital do Amor que fica em Barretos. Olha os prêmios da semana, gente, tá demais. São 20 prêmios de 2 mil reais no Super Giro. Depois no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, 10 mil reais em cada um deles. E no quarto prêmio tem 700 mil. É muita grana, você muda de vida, hein? Atenção, quem mora em São José do Rio Preto e região pode comprar o seu título, preencher corretamente todos os campos e depois acompanhar o sorteio dia 11 de agosto aqui no SBT. O regulamento geral fica em saúdecapregião.com.br ou você pode ligar no 173212 9034. Boa sorte pra você, tá? E olha, você tá dormindo bem? Como é que tá a sua noite aí na sua casa? Você tá acordando disposto? Você tá indo dormir tarde? Você tem insônia por um acaso? Ou você já teve a paralisia do sono? Nossa, quanta coisa, né, doutor? Vamos bater um papo sobre o sono e quanto que ele é importante pra nossa vida, né? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, o sono é essencial, né? No sono a gente repara as energias, a gente forma as memórias. Então, todo mundo aí com problema de memorização, de estresse, de cansaço, vai repor essas energias e ter uma memorização melhor feita no sono. Tá. O sono é essencial pra nossa saúde como um todo, né? E os animaizinhos também, né? Exato. A gente tava conversando, né, antes do programa, que os animais, eles também têm o período de sono deles, né? E eu achei muito interessante, a gente quer mostrar pra você aí, ó. Se puder colocar no ar, a gente já vai falar dos nossos bichinhos primeiro, né, doutor? Isso. Olha lá. Vamos lá. Então, dentro dos animais que estão representados aí, você pode ver, quanto maior é o animal, menor é a hora de sono. Opa! Então, você pode ver, o elefante, ó, tem perto de umas três horas de sono. O ratinho tem doze. O ratinho, doze horas. Olha o tamanho dele e a proporção de sono é sempre maior. Porquinho da Índia, gente, nove horas. Exato. Ele é um bichinho médio, né? Macaco prego, cinco horas. Exato. E a gente, às oito horas, né, que é tida como padrão oito a nove horas. Oito horas. O morcego, gente, olha o morcego, ele dorme vinte horas. Exato. Caramba! Ele fica vinte horas dormindo e quatro acordadinhos só. As peculiaridades, né, dentro dos grupos animais aí. Olha só que legal. Todos precisam de sono, né, isso? Esse negócio do homem dormir oito horas, doutor, eu já ouvi dizer que tem dormidores curtos, dormidores longos, tem gente que significa pessoas que em pouco tempo conseguem se restabelecer dormindo pouquinho e pessoas que precisam, vai de dez horas pra ficar legal. É verdade isso ou oito horas é só uma média? Isso, é verdade, viu? A gente define o dormidor longo como uma pessoa que dorme, que precisa de dez horas de sono ou mais. Sou eu. Aí. Eu, dez horinha tá... Tá um tanto bom, né? Exatamente. E pessoas que precisam de menos. Então, o que acontece? O dormidor curto, ele precisa de cinco horas apenas. Puxa vida! Cinco ou menos pra se estabelecer. Ele volta desse sono completamente bem, com a memória estabelecida e tudo o resto, né? Sente que se dormiu adequadamente. Só que tem uma coisa diferente que a gente faz e que, às vezes, parece que a pessoa dormidora é curta ou longa, mas é por conta dos hábitos de vida. Então, por exemplo, tem uma coisa que se chama avanço de fase. O que seria esse avanço de fase? A pessoa, ela vai deitar um pouco mais tarde já. É, por exemplo... Deveria. É, o idoso, por exemplo. O idoso faz muito avanço de fase. Ele faz o contrário, ele dorme cedo. Então, ele dorme perto das dezoito horas, ele acorda na madrugada, duas da manhã, já totalmente satisfeito. Mas não porque ele dormiu pouco, é porque ele dormiu antes. Entendi. E tem os adolescentes, os jovens, que postergam o horário de dormir. Então, vão dormir meia-noite e acordam oito horas da manhã, achando que não tiveram aquele sono satisfatório. Oito horas da manhã você foi bonzinho, né? Porque tem adolescente que acorda uma da tarde, né? Exatamente. Ai, meu Deus. Então, tá. Então, depende também do hábito de vida. Do hábito do horário. E como é que a gente sabe se a gente é um dormidor curto ou longo? É pelo bem-estar mesmo? A gente tem que fazer um teste? Vai, dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário para saber como que a gente fica? Isso. A gente pode fazer um teste, né? A gente faz laboratório de sono, a polisonografia. Então, a gente consegue mensurar as horas de sono, o tempo que demora. A pessoa que deitou na cama até ela pegar no sono, porque isso é importante. Muito. Viu? Muita gente briga nessa hora de dormir. A pessoa deita, passou de 20 minutos na cama. O ideal seria ela levantar e fazer outra coisa e voltar a dormir quando tiver sono. Entendi. Porque se ela demora muito para entrar na latência do sono, para começar o sono, ela só vai dificultar entrar nele mesmo. Olha lá. Então, tem que sair, fazer uma outra coisa ali por perto e voltar quando está com sono. Então, tem muito disso também, né? E na polisonografia que a gente faz dentro de uma clínica, a gente consegue ver o tempo que esse paciente demora para dormir, quais são as horas totais de sono, quais são as fases do sono que ele atinge, se ele atinge todas as fases do sono de forma adequada. Então, nós temos a fase inicial, que é o não-REM, e posterior a fase REM. E no REM a gente tem os sonhos. Então, aí que eu quero chegar daqui a pouco. Mas antes eu quero colocar uma outra arte aqui para mostrar o número de horas dependendo da idade. Exato. Tem muito isso. Também tem isso. Olha lá, gente. De 0 a 3 meses, isso o que seria o ideal? Exato. De 14 a 17 horas. De 4 a 11 meses de idade, de 12 a 15 horas. De 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas. Bastante, né? 3 a 5, de 10 a 13 horas. 6 aos 13 anos, de 9 a 11 horas por dia. Dos 14 aos 17, de 8 a 10. Mais de 18 a 25, já é adulto, de 7 a 9. De 26 a 64, de 7 a 9. Mais de 65, de 7 a 8. Diminui uma horinha aí com os idosos, seria isso? Isso. Importante ver isso. Os idosos diminuem uma hora, mas não tanto assim, né? Tem idoso que dorme muito menos. E aí tem que ver qual é o problema que acontece com esse idoso. Existe alguma coisa durante o sono que está fazendo ele dormir menos. Às vezes muitos despertares noturnos, porque está com a bexiga cheia. Tem algum problema prostático, então acorda várias vezes à noite, depois não pega no sono. Então tem que ser estudado o sono quando foge dessas 8 horas, inclusive nos pacientes idosos. Agora você falou do sonho. Porque quem aí em casa já teve isso, né? De ter um pesadelo daqueles. Duas coisas me dão um pesadelo. Dormir de barriga pra cima, dito e feito. Dormir de barriga pra cima, eu tenho pesadelo. Ou dormir com a barriga muito cheia, né? Tem alguma explicação pro pesadelo, doutor? Seria um sonho mau, mau sonho? Todo mundo sonha, todo mundo tem pesadelo? É normal isso? Isso, acontece assim, ó. Todo sonho, seja ele um pesadelo bom ou ruim, ele é feito na fase rei do sono. Que seria da segunda metade da noite pra frente, que a gente chega nessa fase. E o sonho pode ser bom ou ruim. Vai depender muito do quê? Da experiência que você viveu, do estresse e ansiedade que você está passando. Então, talvez você dormir com a barriga cheia seja um estresse orgânico que você está causando, né? E você dormir com muita preocupação seria o estresse do dia a dia que você passa. Isso pode vir pro sono. Isso tudo reflete no sono? No sonho, desculpa. No sonho. Porque às vezes a gente sonha, né? Às vezes eu sonho com quem eu vi na rede social por último, né? Você sonha com a pessoa, você nem tá falando com a pessoa, mas você sonha com aquela pessoa. Você fala, pô, vi ela ontem lá na rede social. Exatamente. Às vezes algum filme que a gente assiste, que impacta a gente, fica registrado, a gente pode reproduzir isso no sonho depois. E pra ter o sonho, pra fazer o sono REM, geralmente ele acontece em pessoas com restrição de sono. Então, se você acorda muito cedo, dorme menos do que essas horas recomendadas, você faz uma restrição do sono e essa restrição te prolonga o tempo de sono REM. Tá. Então, sonha mais quem dorme menos, se você for pensar, né? Gente. Pela lógica. Tá, é. E aí, nesses sonhos que você tem, eles podem ser prolongados. O REM se prolonga em quem tá com restrição de sono. Entendi. Muito bem. No próximo bloco, eu vou perguntar pro doutor o seguinte. Você já sonhou que você tava descendo uma escada e você escorregou? Daí você fez aquele... Daí você acorda? Ou dá um grito como esse? Já sonhou que você tá andando e escorregou? Ou que você caiu de um lugar muito alto, né? Isso também acontece. Por que a gente leva esse susto? Daqui a pouco eu vou te perguntar isso. Combinado? Porque agora, vamos lá, vamos falar com a criançada. Aí, criançada que tá em casa, presta atenção aqui na titia Mira, que a gente vai mostrar agora, junto com o titio Leandro. Tudo bom, querido? Os brinquedos muito legais aqui, olha, com materiais recicláveis, gente, que é facinho. Aquilo que você joga fora em casa pode virar um brinquedo, Leandro? Exatamente, o brinquedo pra criança brincar, se divertir com os amigos, né? E soltar a criatividade, a imaginação, é algo bastante importante hoje em dia. Você que trabalha com crianças, você tem essa clareza de que quanto mais simples for o objeto, mais sucesso ele vai fazer? Sim, a galera gosta muito de jogos eletrônicos também, né? Só que de vez em quando é bom a gente fazer coisas manuais com eles, instigar a criatividade, a imaginação. Eles também gostam muito. O que também acontece, um outro caso interessante, que às vezes a gente compra um brinquedo pra criança caro, ele gosta mais da caixa do que do brinquedo. O exercício direto. Porque aí, ele solta a imaginação, brinca, vira a garagem, faz um monte de coisa, né? Às vezes a simplicidade tá na diversão da garotada aí. De que idade a gente tá falando? A gente pode fazer junto com a criança, que eu acho que é uma atividade legal, tá? Alguns aqui a gente pode fazer desde os 3 anos até os 12 anos de idade, mais ou menos aí. E eles curtem? Isso. Muito bem. Quer começar por que lado aqui? Vamos começar desse lado aqui. Esse lado aqui? Esse aqui é uma sanfona, tá? A gente fez uma sanfoninha aí, ó. A gente utiliza muito na escola em apresentações de música e tal, né? É bem simples, são duas caixas de sapato, a gente encapou elas, né? Depois a gente fez um desenho de um teclado aqui do lado, os botões, e ali tem sanfonado uma cartolina. É um material bem simples, né? Criançada já brinca aí, já. Eu gostei! Eu gostei, só tô segurando errado aqui. Ó. Aí, ó. Ó a mira sanfoneira, ó. Que legal! E, gente, é super levinho. Só na construção de um brinquedo como esse, eles já vão se divertir muito? Com certeza, eles podem personalizar. Coloca adesivo, pinta da cor que gostam. Graça! Creenchem com outros desenhos, outras figuras, né? Então, é isso que é só da criatividade e a imaginação personalizando o brinquedo, né? Adorei, adorei. E tudo coisa simples, baratinha, né? Exatamente. Não tem casa, caixa de sapato, papel. Não tem papel assim? Beleza, encapa com o jornal que você tiver, com alguma outra coisa. O presente que ganhou, às vezes, guairo o pacotinho lá, né? Exatamente. Aqui a gente tem a cuca, né, ó? Isso aqui foi feito com caixa de creme dental. Ah! Então, aqui dá pra gente brincar, contar a historinha, ó. Olha lá! Você cortou a caixinha no meio? Isso, a gente corta... Não é bem no meio, a gente corta um pouquinho um lado maior que o outro. Isso. Pra deixar esse espacinho, ó. Aí depois eu corto um pedaço de cartolina, né? Vê dos dentes. Ai, que legal, gente. Então, uma opção divertida aí, bem simples, todo mundo. Vamos fazer, criançada? Tá, ó. No caso aí, eu encapei, mas você também pode pintar com tinta guache, com uma outra tinta que você tenha na sua casa. Ficou muito bonitinha. Ficou simpática, né? Muito bonitinha. E tudo muito fácil, não precisa ser, assim, professor, professora, não. Você pode, mãe, pai, faz isso tranquilamente com as crianças, né? Aqui a gente tem a Yara, sereia, né, que encanta os homens com o seu belo canto, né? Aproveitando que a gosto, a mesma folclore, eu trouxe brinquedos de temático aí, né? Então, tem a Yara, pega um rolinho de papel, é o jeito que você pode pintar, você pode colorir, né? Você pode encapar, aí faz, a criança pode personalizar aí a personagem. Olha aqui, tudo isso, gente, ia pro lixo, né? Pra você pensar. A gente tá dando essas ideias aqui, mas imagina, você pode fazer, por exemplo, dez desse aqui, ó, e montar uma historinha, não é claro? Claro, fazer um teatrinho com as crianças, brincar, né? Exatamente. Ver elas falarem, por isso também treina a dicção, a leitura e a escrita também, pra ver a partir daí, a partir do momento que ela fala, que ela escreve, né? Que ela se comunica, que é muito importante também. Aqui tem um outro, é tipo o João Bobo, né, ó? Ah, é? Aqui tem um truque interessante, é a cuca de João Bobo. A gente coloca aqui, aqui eu fiz uma massinha, daquela caseira mesmo, que é farinha e água e óleo, né? Pra pesar. Pra pesar, coloca na metade da tampinha e aí quando você vira, ó, ela não cai, ó. Ah, mas gente, você que inventou isso? Mas eu descobri também, nas pesquisas aí. É bem rolado, é coisa muito simples, a garotada adora, né, ó, que não cai. Você entendeu? Ó, olha aqui a tampinha. Massinha até a metade. Isso. Pronto. Pode ser até massinha mesmo, né? Pode, qualquer tipo de massinha, exato, que você tiver aí. Tem em casa, você coloca. Isso. Aí depois a criança faz o desenho, né, pinta e tal. Pode fazer a mamãe, o papai, os cachorrinhos, a família. Família de João Bobo, ó. Gostei, Leandro. Ok. Esse aqui é o saci na garrafa, porque na lenda do saci, fala que a gente consegue pegar ele e prender na garrafa. Aí a gente tira o gorrinho dele, ele vira o nosso escravo e a gente pode deixar numa garrafa. Verdade. E é legal porque a gente pode fazer bem simples também, a criança pinta, faz o desenho, né, pinta e coloca dentro da garrafa, que é pro lixo, aí vira um brinquedo. Pode contar história, pode fazer aventura, pode brincar com os amigos, né. Várias garrafinhas, elas viram o bichinho, ó, se você quiser, né, viram o saci nesse caso, né. Legal. O sacizinho preso aqui. Muito bonitinho, muito bonito. Vocês estão gostando aí em casa? Me manda o WhatsApp aí, vamos conversar. Quero saber se vocês estão gostando de tudo que eu tô falando aqui. Já tem, produção? Então pode mandar, vamos lá. Dá uma olhadinha, o que que me falaram. A Agatha, a Agatha disse, bom dia, amei essa sanfona pra criança. Aê, Agatha, um beijo pra você, obrigada pela participação, viu, também curti muito a sanfona. No próximo bloco a gente mostra, então, essa caixona e a gente vai mostrar também o joguinho que esse cara fez aqui, muito bacana, muito interessante. Adorei. Fechou. Dá? A gente já volta já. Ó, gente, nosso outro assunto de hoje é sobre a inteligência artificial. Você já ouviu falar, né, com certeza, aí nos filmes e tudo mais. Mas você acha que a inteligência artificial tá só lá no filme? Tá só naquele carro voador? Vamos ver. Você já se imaginou dentro de cenas como estas? O filme AI, Inteligência Artificial, de Steven Spielberg, retrata a destruição do mundo pelo efeito estufa. E por esse motivo, os humanos convivem com robôs, com características iguais às nossas. Mas engana-se quem pensa que a inteligência artificial está apenas nos filmes de ficção científica. No nosso dia a dia, ela também tá presente. Quer ver só? Por meio do reconhecimento de voz, podemos pedir aos nossos smartphones a fazer uma pesquisa ou até mesmo uma ligação. Isso acontece porque os dispositivos inteligentes processam as falas humanas. Quer outro exemplo? Sabe quando você vai no banco e coloca o seu dedo pra poder sacar aquele din-din? Pois é, o cadastramento biométrico também é um tipo de inteligência artificial. Está em dúvida do que assistir? Não tem problema. Hoje existem sistemas de recomendação de filmes e séries. O sistema gera um padrão baseado nas informações de vídeos que você normalmente assiste. E quando você tá pesquisando algum produto na internet, começa a aparecer várias sugestões de outros produtos parecidos. É bem estranho, né? Ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre inteligência artificial? Então se liga aí no SBT em Você de hoje. Pois é, tudo isso é inteligência artificial e muito mais, né? Eu tô aqui com o Humberto, que é professor de informática. Por que a gente tem esse nome, a inteligência artificial, Humberto? Quer comparar com a inteligência humana? A inteligência artificial vem da área de computação e é exatamente isso, né? É armazenar várias informações pra tentar copiar o cérebro humano. É o que a gente fala, o cérebro humano, a gente consegue retroagir, né? Lembrar de coisas lá de trás, né? De quando a gente era criancinha lá. E a inteligência artificial é isso. É gravar ou guardar o máximo de informação possível do ser humano pra gente utilizar isso através de dispositivos, de software, de qualquer mecanismo no nosso dia a dia. Entendi. E ela pode ser criativa como a mente humana, por exemplo? Quando a gente faz uma... Quando a gente brinca com aqueles comandos de voz no celular, né? Se você faz uma pergunta louca pro celular, ele responde de uma maneira inteligente, criativa. Você fala, ah, ele já tava preparado praquilo, mas te pega de surpresa. É criatividade ou é uma programação? Na verdade é uma programação. O que a gente tem que entender é que essa programação, ela vai se, vamos dizer, meio que se autoprogramando com informações capturadas no nosso dia a dia. Certo. Então, existe, até recentemente, a Apple lançou, colocou no mercado uma notícia falando que não ia mais ouvir o que a Siri escuta. Isso. Então, o dispositivo, né, de inteligência artificial dos nossos celulares, né, tanto a Siri, quanto o Google, quanto a Cortana, né, veio à tona com essas notícias. Que o que a gente tá conversando agora, o nosso celular tá escutando. Meu Deus. É. É, é meu Deus. Exatamente. Meu Deus, eu tenho medo disso. E aí, só da gente tá conversando, igual agora, a gente tá falando sobre inteligência artificial. Daqui a pouco, a hora que você entrar na sua rede social, né, qualquer lugar, já vai aparecer lá o assunto, né, inteligência artificial. Ah, mas eu não pesquisei sobre inteligência artificial. Como é que ele sabe que eu tô procurando isso? Ele fica ouvindo? Ele fica ouvindo. E não tem como desativar isso? Você tem que desativar o microfone, né? Mas, recentemente, a Apple falou, não, nós não vamos mais escutar isso. Isso a gente tava fazendo pra melhorar os nossos, né, a nossa captação de dados. Mas é aquela história, até onde a gente acredita nisso, né? É lógico. Exatamente. É melhor ir lá agora e desligar o microfone e garantir. Mesmo assim, mesmo desligado, eu ainda tenho medo. É, antigamente a gente falava da webcam, né? O pessoal ia lá e colocava um selinho, uma fita crepe lá na webcam pra ninguém te ver. Agora a gente tem que tampar o microfone do celular também, então, né? Mas, gente... Porque é complicado. E outra, né, se você olhar por aí, pode reparar, se você estiver passando na rua, não tem ninguém que tá sem o celular na mão. Sem dúvida. Gente, todo mundo, independente de classe, independente, às vezes, até de idade, tá com o celular ali junto o tempo todo, né? Então, quer dizer, ele é a coisa mais próxima que a gente tem da gente, pode dizer assim. É, a gente fala... Imagina se tudo que estiver ali for ouvido. Foi levado pra frente. É o que a gente fala... Cuidado, bebê, faz as coisas direito, bebê. É o que a gente fala, que é a profissão do futuro, né? Então, se você pensa em estudar alguma coisa ou montar algum negócio, se esse teu negócio, essa sua profissão, não tiver ligado a um celular, a um tablet, esquece. Tá fadado ao fracasso. Então, igual você falou, 24 horas por dia a gente tá com o celular no dia, né? Na mão. Pegando o gancho pessoal do sono, tem os aplicativos que você põe lá da sua cabeceira pra analisar o teu sono. Então, você vai dormir com o celular junto também. Eu vou, eu vou, eu põe o mantra pra dormir. Ai, senhor. E, além disso, é uma mente que está programando a inteligência artificial, certo? Sim. É um cérebrinho humaninho que tá ali. Sim. Ok. Como que parece que essa inteligência é mais rápida do que o cérebro humano? Como que ela consegue processar as informações mais rápidas? É que, na verdade, é... Sim, foi programado por um ser humano, né? Só que ela tá aprendendo com aquilo que a população inteira, né, o mundo inteiro tá colocando nas internets aí, na vida, nas redes sociais. Então, eu vou pegar um exemplo do Watson da IBM, que é um computador de grande porte. Então, ele tá, como chamar, escutando, né? Quando você posta alguma coisa na rede social, quando você entra naqueles programas de bate-papo que você acha que tá falando com alguém, mas você tá falando com um robô. Então, aquilo ali tá sendo gravado, tá sendo realimentado. Certo. Então, aquilo tá sempre, né, em constante mudança. Gente, olha só que louco. Agora, a inteligência artificial, como você falou, ser mais criativa que o ser humano, ainda não. Ainda não. Porque ela depende da criatividade. O ser humano pode ser criativo ao ponto de programar ela, falando, né, gente, rusticamente, né, sobre o assunto, programa ela para ser criativa. Sim. Além daquilo, ela não passa. Não, tem alguns estudos que diz que daqui a 2030, um computador vai se igualar ao cérebro humano. E que em 2045, um único computador vai ser mais rápido do que a população do mundo inteiro. Gente, tem a parte boa, mas tem a parte ruim também, né? É muito louco isso, né? Tem as cirurgias que são feitas com esses processos, que são maravilhosas, né, robóticas e tudo mais, os doutores sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, né, é uma invasão tão grande, mas se for ver, é a gente que permite que isso aconteça. Além do celular, onde que eu tenho mais inteligência artificial no meu dia a dia? Bom, é, na verdade, inteligência artificial tá, né, cada vez mais abraçando a gente. Então, por exemplo, como disse no filme, a própria biometria, o reconhecimento facial, o reconhecimento facial, não só no seu, né, pra você desbloquear o seu celular, mas se você pega, igual agora, a gente tira uma foto, eu posto no Facebook, ele já sabe quem é você. Ele te marca. Exatamente. Então, isso também não tá no seu celular, vamos deixar isso bem claro. Tá onde isso? Isso tá nos servidores das redes sociais. Então, não tá aqui no seu celular. Alguns outros, com as inteligências artificiais de você chegar em casa e falar, não quero usar uma propaganda, mas é, ó, acende a luz pra mim. Então, automaticamente ele acende. Já tem algumas coisas... Que nada mais é do que código, né? Sim. Acende a luz é o código que ele vai entender pra fazer aquilo. Daqui a pouco a gente vai falar de mais futuro. Vamos lá. Quero saber o que você acha que vai rolar ainda, porque esse filme que a gente mostrou agora, ele é antigo, mostrando, né, uma realidade que a gente tá vivendo hoje. São dois filmes antigos, né? Não é? Esse que nós mostramos e aquele do Resident Evil. Tá. Que aí todo mundo assusta, né? Com aquela Alice da Umbrella lá. Então, são esses dois filmes aí que... Não é? Que estão aí. E a gente já está vivendo isso, bebê. Então, o que será que vai vir por aí, né? Ó, a gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a paralisia do sono. Você já teve isso, gente? Pra mim é novidade, mas afeta muito a gente, viu? E a gente já volta já, já. Oi, já tô de volta. Meio dia e 46. E, gente, você pode comprar o título de capitalização? SPCAP Filantropia Premiável. Ceder o direito de resgate. Ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Olha só os prêmios dessa semana. No Supergiro, são 20 prêmios de 2 mil reais. No segundo, no primeiro, no segundo e no terceiro prêmios, 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio tem 700 mil pra você. Ó, então atenção, hein? Quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região, aproveite, compre o seu título, dá tempo ainda. Preencha corretamente todos os dados. Depois você acompanha o sorteio dia 11 de agosto aqui no SBT. O regulamento geral fica em spcapprudente.com.br ou ligue no 18 3903 08 22. Tá bom? E olha, essa semana toda eu tô mostrando pra você os looks da Sônia Coiado. Porque é coleção nova, coleção primavera-verão, com cores lindas, vestidinhos, show de bola. Gente, você vai amar. Acessa lá o Insta deles, arroba Sônia Coiado Oficial. Comece a seguir a loja que você vai ver todas as peças, tal. Então vai lá no meu Instagram também, arroba Mirafelizola, que tem muita coisa bacana por lá. A qualidade é indiscutível e as peças estão lindas. Parabéns pela coleção nova aí, viu? Adorei. E ó, vamos continuar agora falando a respeito do sono. Agora eu tenho mais um convidado aqui. É o nosso querido, que está aqui, Micael Faria. Tudo bom, Micael? Como vai? Seja bem-vindo, viu? O Micael, ele é gastro. E ele veio pra falar pra gente como que a gente deve se preparar também na nossa alimentação antes de dormir. A pergunta que eu fiz pro doutor Fábio é se a gente vai dormir de barriga cheia, a gente tem pesadelo. Isso é verdade, doutor? Acontece isso mesmo? Ou a gente dorme de barriga cheia, a gente capota mesmo e é gostoso e acabou? Na realidade é uma tendência a ter um sono um pouco mais complicado quando dorme de estômago cheio, come, não precisa nem ser muito cheio, mas quando come alguma coisa de mais difícil digestão. Nosso aparelho digestivo durante a noite, ele está preparado pra descansar. E não exatamente pra ficar processando alimentos. Então se você come, por exemplo, vamos dar um exemplo mais prático de uma feijoada à noite, por exemplo, que tem muita gordura, muita proteína, muita coisa que você tem que digerir isso daí, ele vai demandar mais energia, vai demandar mais trabalho. E todo esse trabalho da polio digestivo pode realmente deixar o sono bem conturbado, deixar o sono um pouco mais agitado, mais superficial, algumas alterações de sono que o doutor Fábio vai conversar com vocês depois. A comida, ela muda de pessoa pra pessoa, doutor? Vamos supor, eu como uma feijoada e não pudesse nada. Meu marido come e ele passa mal à noite. Isso muda ou é a comida que realmente tem mais gordura? Certas comidas, como a gente falou, na cafeína, né? Todo mundo já sabe, devem ser evitadas antes de dormir. A comida muda sim e a capacidade sua também de ingestão muda. Se você pega alguém com 18 anos, que tem uma capacidade mais plena um pouco, ele vai digerir mais rápido, de repente o intervalo entre dormir e comer seja menor. Agora, pra maioria da população, não deve ter esses alimentos à noite. Alimentos que estimulam o sistema nervoso central, por exemplo, o cérebro, digamos assim, como cafeína, chás, o próprio café, chocolates, alimentos mais gordurosos, açúcares, devem ser evitados porque eles vão estimular numa hora que você estava precisando repousar e relaxar. Aí, pelo jeito, vocês dois iam brigar. Você representando o cérebro, você representando o estômago e a da briga aqui, é isso? Exatamente. Porque um quer atenção mais do que o outro, na hora que é pro cérebro estar relaxando. Perfeito. Doutor, por que a gente leva aqueles sustos na hora de dormir? Eu, que nem eu falei no outro bloco, gente, você já sonhou com isso, né? Me manda aí o WhatsApp, vocês estão quietinhos hoje, manda o WhatsApp, participa do programa junto comigo aqui. Você já sonhou que você está descendo uma escada, por exemplo, daí você... Né? Já aconteceu com você? Ou dá aquela escorregada? Ou cai de um prédio? Isso. Gente, é horrível, é horrível. Por que acontece isso? Isso acontece quando você acorda na fase reino do sono e, por conta disso, você lembra perfeitamente o que você vivenciou nesse sonho, um sonho vívido que a gente fala, né? Tá. Então, você acorda bem nessa fase. Aí você acorda, às vezes pode fazer movimentos, né? Pode até soltar algum grito, como eu falei, tô aqui mesmo, exatamente assim. Soltar um desse à noite, o marido morre do coração, né? Exato. Isso aí foi uma coisa interessante que você falou, viu? Sabia que a maior parte dos problemas do sono, quem relata pra gente é o cônjuge. Não é tanto a pessoa, ela vem no consultório... Tá vendo, meu amor! E a gente pede pra quem denuncia mesmo é o cônjuge. Fala, ó, não é ronca mesmo, realmente a noite é conturbada, tem muitos movimentos, as pernas inquietas que movimentam excessivamente à noite. Ou mesmo a paralisia do sono, que foi falado aqui, né? Pode ser percebido pela pessoa e por quem tá do lado mesmo. Quem tá do lado, exatamente. Você dá aquela cutucadinha na pessoa, amor, né? Amor, né? A paralisia do sono, doutor, isso aí pra mim é uma novidade. Mas aí eu fui conversando com as pessoas e todo mundo já teve pelo menos um episódio da paralisia do sono, né? O que que é essa bendita ou maldita paralisia do sono, doutor? Isso, a paralisia do sono, ela é comum, viu? A forma esporádica dela e ter uma vez ou outra na vida é bem comum e quase todo mundo já deve ter tido em casa aí. Como que funciona? A gente tá no sono REM, que é um sono pesado, a gente tá até nos nossos pesadelos ou até nos nossos sonhos. Certo. E por conta disso, o corpo precisa ter um mecanismo pra não deixar você mexer. Porque vamos supor, você tá sonhando que tá correndo de alguém, imagina isso na cama se você conseguisse mexer. Por isso que o cachorro fica assim, às vezes, sonhando, né? Exatamente. Exatamente. Então, durante o sono REM, nós temos que ter uma atonia muscular completa. Certo. Que a sua respiração fica mantida e o resto da movimentação do corpo ser abolida. O que acontece com a paralisia do sono é que a pessoa acorda e a paralisia não vem, ela continua mantida, mesmo que a consciência venha. Então, você acorda, a sua consciência voltou, mas seu corpo não mexe absolutamente nada. Você abre o olho? Abre o olho, pode abrir. Você tá brincando. Pode sentir que tá alguma pessoa te empurrando, assim. Meu Deus do céu. Você já teve isso, doutor? Ainda também nunca tive, mas tive muitos relatos de pessoas que tiveram. Dois da nossa equipe aqui tiveram, do SBT e você. Exato. Então tá, você tá dormindo, sonhando lá, sonhando. Isso. Sonhando pra selva, matando, correndo, né? Sonhando com o último filme que você assistiu. Aí, quem que acorda? O cérebro acorda? O cérebro acorda. O cérebro acorda. Eu acordei. Abre o olho. Isso. E aí você não consegue... Movimentar nada. Isso é totalmente apavorante. Você não consegue pedir ajuda. Dá uma... E quanto tempo isso demora? Isso pode ser alguns minutos, né? Mas nunca passa de minutos, não. Meu Deus! Uns dois, três minutos ali. E só a respiração que você coordena, mais nada. Movimentação do corpo nenhuma. E não tem o que fazer pra sair? O corpo mesmo é que... Aos poucos, né? Você vai com volta na... A tonicidade do corpo volta. Então, quando isso acontece esporadicamente, uma vez ou outra, junto com isso, tem um pouco de episódio de alucinação que pode vir. Tá. Então, às vezes, a maioria das pessoas acham que só continuou o sonho. Ela fala, foi só uma continuação do meu sonho. Ah, então pode ser que eu já tenha tido. Exato. Quando você pega essa parte toda da alucinação junto, a gente começa a perceber que às vezes pode ter tido uma outra vez isso aí. Então, você percebe que acordou, mas tá no sonho ainda, mas não consegue se mexer. E aí, de repente, você acorda e se mexe normalmente. Tá. Então, tem um pouco... Exatamente. Pode ser dessa forma, né? Tem alguma coisa a ver com a feijoada? Você acha que pode ter uma ligação, essa paralisia aí? Porque daí você tá num sonho muito profundo, né? É. A paralisia diretamente em si, o mecanismo, não. Mas você pode ter um sono mais conturbado que pode levar a esses mecanismos todos, desde pesadelos ou acordar no meio em algum momento justamente desse. Se de repente você superficializa o sono por estar naquele processo de gestório, com refluxo, por exemplo. O paciente come muita feijoada e de repente ele tem um refluxo à noite e acorda um pouco sufocado ou tem uma alteração de ronco, apneia do sono, outras alterações que vão vir casados junto com isso daí. E que pode propiciar qualquer alteração ao mesmo tempo. Ai, 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 ai. Tem WhatsApp, não tem, gente? Vamos pôr WhatsApp? Dá pra pôr agora? Então vamos colocar aí, ó. É da Daniane. É isso? Daniane Pimenta, de Presidente Prudente. Um beijo, Presidente Prudente. Um beijo, Dani. Muito obrigada. Ela pôs, quanto mais eu durmo, mais sono eu sinto. Teve um final de semana que dormi três dias só levantando pra ir no banheiro. Meu Deus, Dani. É isso mesmo? Quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir? Pode acontecer com algumas pessoas que têm restrição crônica do sono. Então no dia a dia dela, provavelmente, né? Ela deve ter feito uma restrição muito grande do sono. A semana inteira ter dormido um pouco, períodos curtos de tempo. E aí, quando dormiu, tirou aquele sono prolongado. Que é comum acontecer e é totalmente saudável. Muito bem. Ah, e o sonho de muitas mamães, né? Que tem bebês, é ter esse soninho aí. Já volto aqui, gente. Certo. Vamos falar mais um pouquinho ali com o Leandro? Leandro, você dorme bem? Como é que é o seu sono aí? Dorme, dorme. Apaga. Ronca um pouquinho, dorme bem. Já teve essa paralisia aí do sono? Já, já tive. Eu acho que aconteceu duas ou três vezes já. E aí você tem que acalmar, que você fica assustado. Não, calma. Estou dormindo, estou em casa. Olha, sério, você teve? Consegui ter esse controle, mas é... Aí não quero ter esse negócio, não. É, é do gente. Eu tive um amigo que teve também. Ele tentou cutucar a esposa pra acordar e eu não conseguia se mexer. E ficou mais desesperado ainda. Isso acontece. Pelo amor de Deus. Nem morta. Nem morta. Morta sim, né? Nem morta sim. Vamos falar dessa caixa aqui que é mais legal. Vamos. Então, eu vou bombar. Uma caixa de papelão que eu peguei no supermercado. Todo mundo vai lá, faz compra e tal. A cabeça dele é uma caixinha de leite, ó. Ah, não. Então, aqui eu fiz um recorte pra encaixar ela. Colei com o colo, fita, né? E aí a criança enfeita, põe os enfeites. Isso aqui foi uma caixa que eu estou guardando pra colocar esses materiais do folclore que eu trabalho com os alunos. Mas também eu posso tirar o fundo dela e aí colocar uma alça pra criança brincar. Brincar. Ela põe e veste a caixa. Isso. Veste a caixa. Até pra guardar brinquedo também, né? Dentro de casa. Sim, outra opção fica bem legal também, né? Em vez de você pôr a caixa de papelão lá, pelada, não. Você dá um talentinho, né? Isso, dá um visual, dá um tapa nela aí. Muito legal. Fica mais legal. E ó, o Leandro também veio pra contar pra gente uma coisinha que ele desenvolveu que eu achei muito legal, que é o Votucit, né? Que é um game que ele desenvolveu, né? Junto com o apoio do projeto Bolsa Cultura 2018. O jogo trabalha reciclagem, meio ambiente, alimentação saudável, folclore, cultura, higiene, saúde, valorização da família e muito mais, né? Isso foi aí junto pro aniversário do Votucoranga, né? Exatamente. Hoje, inclusive, né? Mandar um beijo aí pro Votucoranga. Parabéns pelo aniversário. 82 anos. Muito bem. Essa aqui é a tela inicial do game, né? A gente controla esse personagem chamado Arthur, que ele tem cabelo azul, e ele vai andando pela cidade, é um jogo que tem um visual mais antigo, mais retrô, e aí tem a história da cidade, por exemplo, 8 de agosto de 1937, que foi celebrada a primeira missa, então dentro do game ele vai jogando, ele vai explorando os locais. Essa aqui é a casa do personagem, que ele começa o jogo, né? Ele pode conversar com a mãe, conversar com a irmã, interagir, ele conversando, tem sistema monetário, tem dinheiro, tem supermercado, que ele faz compras, tem depois também, aqui por exemplo, tá explorando uma casa, né? E aqui ele vê, ele abre um baúzinho, pega o item e pegou aqui metal. Então tem itens, metal, plástico, papel, e você pode ir num tambor de reciclagem, reciclar isso e ganhar um dinheiro. Gente, que bacana! Então é bem interessante que tem várias missões dentro do game, né? Isso aqui é a tela, por exemplo, de itens, tem bala, refrigerante, suco de laranja, papel, tem semente que você pode encontrar, né? Comida da mamãe. Comida da mamãe. Ah, que bonitinho! O quente é legal porque aqui eu fiz uma estratégia, o suco de laranja, por exemplo, ele recupera mais energia do que o refrigerante. Então a criança vai ter preferência, quando for comprar, por um suco de laranja que recupera mais a pontuação do personagem. Entendi, pra ele optar pelo mais saudável. Exatamente, trabalhar a alimentação saudável. Olha aí a matriz. Essa aqui é a parte da igreja matriz, né? Tem as pessoas aqui que a gente pode interagir, conversar, entrar dentro das casas, né? Bem interessante também. Eu fiquei com vontade de fazer um desse do SBT. Seria bem legal, né? Você fez essa matéria muito bem, ganhou cinco estrelas. Muito bom. Exato. Esse aqui é o mapa da cidade, então o aluno pode, a criança jogando aqui, pode ir no Parque da Cultura, na Prefeitura, no Horto, e vai conhecendo esses locais da cidade e aprendendo também sobre o município. Muito lindinho. E quem que tem acesso a esse joguinho? Esse jogo ele é gratuito, tem um site que a gente pode, a pessoa pode entrar e fazer o download. Já vão passar pra você já, já. E aí, ou entrar no Google, digitar lá, né? Tá. O Voto City, que tem bastante informação, é um game sobre a história da cidade, a gente comemora também, é muito usado nas escolas lá da cidade pelos professores, né? Porque é educativo, também tem uma versão para celular. Então a gente tá desenvolvendo, desenvolveu esse jogo justamente pra isso, pra ensinar de uma forma lúdica, divertida, que eles possam aprender e se divertir sobre a história da cidade. Muito bacana, né? Ela tá aqui embaixo, gente, o link pra você baixar, tá? Porque a criançada vai gostar muito. E além de tudo, é um joguinho que ensina você a ser uma criança do bem, né? Que é o mais legal de tudo. Quanto tempo demorou pra você criar? Mais ou menos uns seis meses. Demora um tempinho, porque tem todo o roteiro, tem a programação, tem algumas pessoas reais que estão dentro do game também lá da cidade, alguns músicos, alguns professores, alguns artistas, que é uma forma também de divulgar a cultura local, né? O trabalho das pessoas de lá. Parabéns, viu? Muito obrigado. Curtiu, a gente precisa disso, né? Ideias criativas, tanto assim, quanto assim, né? Que a criançada adora. Parabéns, Leandro. Muito obrigado. A gente volta já, já. Já voltei e agora é hora de falar de suavidade, de maciez, gente. É hora de falar de Elite. Elite é a marca número um em papéis da América Latina e convida você a enxergar o mundo de uma maneira mais suave. Vamos falar do papel higiênico, ó? Com o papel higiênico Elite, a suavidade vai além, gente. E você pode sentir na pele todos os dias, viu? Ele é feito com o extrato da seda e fibras naturais. Ele combina a maciez com a resistência. Olha só como ele é branquinho, como ele é fofinho, gente. Delícia, né? E os guardanapos, então, hein? Os guardanapos Elite, eles são super sofisticados, ideais para transformar a sua rotina em momentos especiais. Tem também as caixinhas de lenço que eu quero te mostrar. Os lenços com embalagens super práticas, para você levar na bolsa, no carro e em qualquer lugar. É uma mais linda do que a outra, viu? E agora tem esse daqui, ó, que é o mais novo membro da família Elite. É o Max Swipe. Agora sim você vai dar adeus aos panos de limpeza comuns, viu? Você tem que experimentar essa inovação aqui. Eu tenho na minha casa, é muito bom. E tem toda a linha Elite para você, né? Com a máxima suavidade, fica fácil você levar a vida de um jeito mais suave, não é verdade? Então experimente agora os produtos Elite, porque com Elite o mundo pode ser suave se você quiser. Então aproveite. Vamos lá, vamos falar de inteligência artificial, porque agora eu fiquei toda encasquetada com esse negócio aí, já misturei um monte de coisa. Humberto, o Humberto está aqui para falar, para tirar as dúvidas. O joguinho que o Leandro mostrou é uma inteligência artificial ou não? Não. Os games não são? Não. Alguns games não tem a inteligência artificial incorporada. No caso desse que ele demonstrou, como foi ele que programou, então o jogo é fechado e ele não vai reaprendendo conforme o cenário vai mudando. Qual que é um jogo que tem uma inteligência? Aqueles que a gente entra nele, que põe o óculos, que finge que está lá jogando tênis, pagando mico? O do óculos, na verdade, nada mais do que uma realidade aumentada. É outra coisa. É outra coisa. Mas jogos com inteligência artificial, assim, de cabeça eu não lembro nenhum para te exemplificar. Mas existem? Existem. São jogos que você vai, o personagem vai aprendendo com aquilo que você vai fazendo. Muito doido, né? E onde você acha que isso tudo vai chegar, hein? Já tem aquela geladeira que faz compra para a gente no mercado? Que sabe o que falta, já vai no mercado, já pede a lista, já chega? Na verdade, essa geladeira já tem desde 2001. Eu que estou atrasada, então, que não comprei uma. Eu que não comprei uma ainda. É que, na verdade, a geladeira, quando foi lançada, não entrava com inteligência artificial. Certo. É simplesmente um sistema de débito e crédito de mercadoria, né? Então, o que a gente usa hoje, inteligência artificial, por exemplo, não sei que horas que você sai do estúdio, mas duas horas da tarde você sai daqui e você está acostumado a sair daqui direto para a sua casa. Certo. Então, desde que a sua casa tenha todo o sistema de automação residencial, então, duas horas eu saio daqui, ela já aprende que todo dia você sai daqui e você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz, né? Ah, está calor. Ela já deixa, a hora que você chega, o ambiente já está ligado com o ar-condicionado lá na temperatura que você mais deseja e entre outras coisas que você pode programar. Por enquanto, tudo o que você falou são coisas muito bacanas para facilitar a nossa vida. Sim. Facilitar, talvez dar segurança também, né? No banco, por exemplo, né? Com tudo aquilo. Agora, você acha que vai chegar uma hora que um robô, que uma inteligência artificial vai substituir o homem totalmente? Não, não vai. Não vai chegar nesse ponto? A gente usa dois exemplos, né? Que é a inteligência e a consciência. Então, nós temos hoje, sim, a inteligência artificial e não a consciência artificial. Certo. Então, esse é um grande desafio para os educadores, no meu caso, que sou professor, né? Ele que é pedagogo, é como desenvolver isso nos nossos jovens, né? Tem uma pesquisa aí que recentemente está borbulhando na internet, que cerca de 63, 65% dos jovens que estão no ensino médio vão trabalhar num emprego que ainda não existe. Meu Deus! Então, isso está borbulhando. Significa que a gente vai estar... É. Bom, a gente já está bem. A gente já está bem, né? A gente já está trabalhando. Espera estar aposentado. É, o que a gente tem que fazer é mudar a forma com que a gente está acostumado a viver a nossa vida, né? Dizem alguns especialistas que o analfabeto digital não é aquele, né? Do século XXI, não é aquele que sabe, não sabe ler e escrever. E sim aquele que não sabe, o analfabeto digital é aquele que não sabe, não vai saber aprender, desaprender e reaprender novamente. Certo. Então, esse é o nosso maior desafio aí para o futuro. É, não é fácil não, né? Você acha que vai... Bom, você acha não, né? Vai interferir em diversas profissões. Vai interferir. Já está interferindo, né? É, mas eu acho que algumas profissões vão... Acho não, né? Tenho certeza que as profissões vão alterando. Por exemplo, dez anos atrás, a gente não sabia que existiam youtubers, o digital influencer, motorista de aplicativos, novas profissões vão surgindo. Então, assim, puxando um pouco sardinha para o meu lado, né? Como professor, o que a gente tem a falar para esse pessoal que está assistindo a gente é que vão se qualificar. Quanto mais qualificação você tem, mais fácil é de você ou entrar no mercado de trabalho ou reentrar no mercado de trabalho. E isso vale para todo mundo, né, Humberto? Para todo mundo. Vale para todo mundo mesmo. Mesmo se a sua profissão não exija, você tem que saber. Você tem que saber que a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Né? E o dia de amanhã está indo muito para esse caminho, né? Com certeza vai para aí, né? Com certeza. Só vai crescer e a gente não pode ficar para trás. Quero te agradecer. Pode falar. Existem alguns rumores aí, alguns vídeos que rolam na internet, né? Que falam de algumas profissões que tendem a sumir, né? A desaparecer. Eu prefiro nem colocar isso no ar, porque eu saio daqui e eu apoio depois os profissionais lá fora. Professora e apresentadora já era. É, daqui a pouco. Então isso, algumas tendências que realmente a gente tem que começar a ficar um pouco preocupado. Abre os olhinhos. Obrigada, Humberto. Obrigada. A gente já tira a nossa foto junto. Falar com os doutores ali. A medicina tem muito a ganhar, né? Ganha todo dia, não é? Com a tecnologia. Ajuda muito vocês, principalmente nas cirurgias. Como é que é no dia a dia? A inteligência artificial já está? Já tem. Praticamente todas as cirurgias ou não? Tem sido praticamente todas não, porque hoje o mais moderno, assim, que tem, por exemplo, no momento para a gente, seria a cirurgia por videolaparoscopia, que é uma cirurgia menos invasiva. Mas a cirurgia robótica vem chegando com força. Sim. E a diferença, além do robô coordenar um pouco, ele não vai operar, por você, em nenhum momento. Certo. O cirurgião vai precisar operar. Só que ele facilita a movimentação e ele tem movimentações na ponta daquela pinça, que a pinça tradicional não tem. Ele consegue fazer movimentações praticamente 360 graus na pontinha e você coordena tudo aqui. A mão humana ali não faria, né? A mão humana teria dificuldade naquele espaço, por exemplo, pegar uma cirurgia que vai mexer numa pélvica feminina, masculina, que vai mexer lá embaixo, dentro da bacia, fica mais fácil. Certo. São espaços muito pequenos, onde entra uma pinça pequena e você consegue operar ali dentro. Meu Deus, né? Então fica mais preciso, menos lesivo pro paciente. Mas isso ainda é meio caro. Então, no Brasil já chegou, já tem hospitais que tem, Rio Preto tá praticamente chegando. Pro futuro, a curto, médio prazo, já vai estar bem disponível isso daí. Pra nossa alegria, né? Uma perguntinha pra você, doutor, vamos colocar no ar. É Eunice, de Araçatuba. Um beijo, Eunice. Um beijo, Araçatuba. Muito obrigada. Eu tenho refluxo. Passo muito mal quando como certos alimentos. O que realmente eu posso comer à noite? Um beijo, Eunice. Muito obrigada, viu? O que a gente pode ajudar, Eunice, aí, doutor? Eunice, o ideal seria tentar identificar realmente que tipo de refluxo você tem, se tem alguma alteração anatômica aí fazendo uma endoscopia ou exames próprios pra refluxo, pra poder diferenciar se tem alguma coisa funcional ou se simplesmente é o alimento que você tá comendo que tá te fazendo mal. De grosso modo, assim, à noite deve-se evitar alimentos difíceis de digestão, alimentos mais gordurosos, mais proteicos, comer em grandes proporções, comer e deitar logo em seguida, porque se o estômago tá muito cheio e você de repente tem uma fragilidade ali no esôfago, facilita voltar, na hora que você deita aquilo vai voltar mais e vai propiciar mais refluxo ainda. Então, assim, tentar realmente alimentos com uma certa facilidade aí de digestão. E evitar excesso do mesmo alimento, porque isso acontece muito com os homens quando vai fazer dieta, fala, avô, a noite eu não vou comer nada, vou comer somente uma fruta. Eu nunca vi nenhum homem comer só uma laranja. Come o quê? Meia melancia, dois pêssegos, três, não sei o quê. E isso vai, mesma coisa, vai destender com açúcar, com tudo que tem ali e vai dar refluxo do mesmo jeito. Então, o ideal pra você é tentar, primeiro, identificar a causa do refluxo seu e, segundo, ver que alimento pesa mais. Alguns pacientes realmente não podem comer determinados temperos à noite, determinados tipos, uma coisa mais frita, dá preferência uma coisa mais cozida, assada. A gente até acorda, né, doutor, com ainda sentido, voltando o sabor daquele alimento. Uma coisa que falou que o companheiro às vezes avisa, o cônjuge avisa, é que a paciente começa a tossir muito à noite, começa a ficar como se estivesse mordendo alguma coisa à noite, porque voltando aquele refluxo queimando. É horrível, né, queimando. É, acorda afogado, muita gente já acordou com a sensação que vai morrer afogado à noite, por exemplo, com a coisa fechada aqui, é refluxo que voltou, queima essa parte e demora até voltar. Dá aquele... Dá aquela sensação ruim de morte iminente. Relou-meu. Então, isso daí tudo de refluxo é importante você separar pra saber. Se tiver algum alimento muito difícil, comece a observar, não misture muitos alimentos à noite e conforme você for ponderando, comeu isso hoje, passou mal, comeu outro, passou mal, você vai separando alguns dos alimentares pra não comer à noite. Vai observando, né? Vai observando. Agora, doutor, será que tem uma resposta? Porque eu vou te perguntar. Como é que a gente, nessa vida louca, nessa vida corrida, a gente consegue acalmar o nosso cérebro, acalmar os nossos pensamentos pra gente pegar no sono? Porque aquilo que você falou, tá bom, tem nove horas de sono, né? Mas não adianta você deitar e ficar uma hora e meia rolando na cama. Aquela uma hora e meia não é sono. Não tá dormindo. Como que a gente faz esse processo? Música, chazinho, doutor Micael vai falar, se ajuda. O que que acalma? Ó, pra gente evitar tanto, todos os que foi falado aqui, evitar paralisia do sono, evitar todos esses problemas desconfortáveis, pesadelos, até que acontecem no sono, o ideal é ter uma boa higiene de sono. O sono, ele é um hábito. Então, nós temos que habituar um horário, por exemplo, pra dormir, não passar muito dele, sabe? Chegar sempre próximo daquele horário. O corpo vai acostumando com isso e vai te dar uma satisfação de sono melhor. Outra coisa, a cama, somente pra dormir e fazer sexo. Outras coisas, nem pensar. Levar celular pra cama, que foi falado aqui o seu tal do celular, né? Comer na cama. Comer na cama, tem gente que fica todo lá. Então, tem que deixar a cama pra isso. Na hora de dormir, deu sono, vai pra cama? Deu sono, vai. Foi na cama, não dormiu mais de 20 minutos, sai da cama e vai fazer outra coisa. E em casa, sempre deixar, isso é muito bom, você chegar em casa e ir apagando as luzes. Então, deixar poucas luzes acesas, porque o ambiente noturno vai te propiciando a isso. Ligar o ar-condicionado no quarto, se tiver algum aparelho que resfrie o ambiente, porque a temperatura baixa também induz ao sono. Eu quero falar, ar-condicionado... Ah, então, eu tô certa, que eu sempre falei que o ar-condicionado me dá sono. Liga o ar-condicionado e me dá sono, gente. Então, é isso. Exatamente. Baixou a temperatura, dá um... O próprio corpo vai indo com as alterações ambientais, né? Adaptando e levando você ao sono natural. Pode pôr uma musiquinha baixinha, pode pôr alguma coisa pra induzir, é legal. É, desde que isso não te atrapalhe também, porque às vezes a gente tira um pouco a concentração, né? Depende da música, depende da altura, não dá, né? Isso, e também dependeram muito, assim, do teu celular ali perto. Isso que você falou do celular, a gente tá 24 horas, é muito presente, é a queixa principal nos consultórios. Eu vou dormir, tal, com uma mensagem, eu vejo um negócio na rede social, começo a ver um negocinho, nada, quando eu já passei horas vendo. Uma série que a gente começa a assistir um episódio, fala, vou assistir esse e vou dormir. Aí você assiste a temporada toda, né? Isso daí é bem comum, viu? É bem comum. O chazinho pode, doutor, é legal? Pode, pode. Tomar um chazinho de camomila, um chazinho de folha de maracujá à noite? Sim, sim. Os chás que são mais calmantes, por exemplo, chá de camomila, chá de eva-cidreira, chá de maracujá, esses chás, eles são indicados realmente pra que se tome num período onde você tá tentando relaxar. Mas é sempre o conjunto, não exagerar de chá também. Vai tomar meio litro de chá? Não, vai tomar um pouquinho de chá, às vezes até uma refeição mais leve ali junto, mas preservando sempre o espaço antes do horário de dormir. Não pode tomar o chá e já deitar em seguida. Tem que esperar um pouquinho pra que aquilo se acomode e não tenha risco de refluxo. Muito bem. E vamos pro ganhador da caneca? Você mandou certinho aí as três palavras? Mandou seu nome? Mandou sua cidade? Tudo bonitinho? Vamos ver quem ganhou hoje? Foi a Esther de Rio Preto. Parabéns, Esther. Um beijo grande pra você, viu? Muito obrigada. Boa tarde. As palavras são, um, tenha, dois, bons, três, sonhos. Tenha bons sonhos. Parabéns, Esther. Valeu. A produção vai entrar em contato contigo. Vai escolhendo a foto aí que a caneca chega na sua casa. Combinado? Ai, tem tanta pergunta, tanta pergunta, mas não vai dar tempo mais. A gente vai ter que fazer outra pauta disso. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Obrigada pela sua companhia. Continue na programação do SBT. Tá chegando esporte, tá chegando janta. Tem muita coisa boa pela frente ainda, tá bom? Beijo, tchau. Vamos tirar uma fotinha? Tá aqui? Ó, a gente vai tirar foto nessa câmera aqui do teto, ó. Tá bom? Um, dois, três e... Eê, muito bem.